Fundo infinito. Se você está começando na fotografia agora, ou se você está pensando em fotografar em estúdio, eu tenho certeza que você deve pensar, ou já deve ter dado uma procurada em como fazer um fundo infinito, como ter um fundo infinito, o que é a desgraça do fundo infinito. Então, eu vou falar para vocês nesse vídeo aí, como você pode desenvolver o fundo infinito, e outras quatro possibilidades para você ter um fundo infinito, e aí você escolhe qual que se adequa melhor à sua situação. Vamos embora! Fala, sonhadoras e sonhadores! Eu sou o Paulo Lima e vocês estão no canal do estúdio Arauá Fotografia, e eu espero que aqui vocês se sintam bem e à vontade para aprender e compartilhar experiências fotográficas. Nós temos uma novidade, é isso mesmo, nós temos uma novidade. E essa novidade é muito legal, pelo menos para mim, eu acho que é uma forma de ter uma interação muito mais próxima com vocês, que é o clube de membros. E como funciona o clube de membros? São três possibilidades que você tem de escolher os benefícios que melhor se encaixam na sua realidade. E aí, esse vídeo de hoje, ele vai ter uma continuação para os membros, onde eu vou falar muito mais detalhado como eu montei, e quais são as peças fundamentais para o fundo infinito que eu uso aqui no estúdio, e que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá! Como eu falei para vocês, nós temos quatro possibilidades, ou pelo menos que eu conheço aí, de ter um fundo infinito. A primeira delas é de alvenaria. Se você não sabe o que é alvenaria, é tijolo, pedra, concreto, cimento, é isso. Vai juntar tudo isso e vai fazer aquela estrutura no imóvel que você tem, no espaço que você tem. Essa estrutura vai ficar parecendo uma rampa de skate, que você tem a parte horizontal, que é retinha, faz uma curva, e depois fica uma parte vertical. Por que é importante você ter ou você ter acesso a um fundo infinito? Alguns trabalhos dependem disso. Lookbook para e-commerce, foto para e-commerce, aquelas com fundo branco, na maioria das vezes, usa o fundo infinito. E é o fundo infinito branco, que eu particularmente não gosto muito, mas para vender é o que funciona melhor, né? Você mostra a roupa sem muitas interferências em volta. Uma outra coisa que é legal do fundo infinito. Você pode brincar com aquela curva, você pode trabalhar com a sombra projetada, você pode trabalhar com diversas situações onde você tem um controle maior da situação. E ainda você não vai ter de quebra um canto ou alguma outra coisa ali no meio. Agora, uns contras com relação a esse fundo de alvenaria, esse fundo de cimento que é fixo. Ah, ele pode ser de gesso também, tá? Algumas pessoas fazem de gesso. Os contras. Você vai precisar sempre pintar esse fundo, porque ele precisa de manutenção. E cada vez que você faz um ensaio, pode ter certeza que o chão vai ficar sujo. Não importa se você já limpou o sapato, tenha certeza, vai sujar e vai sujar muito. E aí depois você vai ter um trabalho no... No Photoshop, na pós-produção. Bom, e aí você vai ter um trabalho na pós-produção para limpar isso aí, porque dificilmente o cliente, ou pelo menos um cliente sério, vai aceitar que ele chama tudo sujo, né? Aí entra umas relações de verba, orçamento do job, quem é seu cliente, quanto ele está te pagando, aí entra num outro assunto. E uma outra coisa é que se o imóvel não for seu, na hora de devolver, você vai ter que devolver a parede daquele estado original, sem a curva, sem aquela estrutura que você construiu para o seu estúdio. Alguns proprietários, pode ser que aceitem, se ali for uma região com muitos estúdios, ou se você combinou isso antes com ele, mas é sempre bom tomar um pouquinho de cuidado com isso, que vai gerar custo na hora de construir, que você vai precisar contratar um pedreiro, vai precisar contratar uma empreiteira, alguém que faça isso, de preferência que faça bem feito, que já tenha essa experiência, e depois vai gerar custo na hora de desfazer para devolver o imóvel no estado original. O segundo modo que eu conheço, que também é um modo fixo, também é um modo de estrutura, mas esse você já tem duas formas de fazê-lo. Um, onde a estrutura por si só já tem a curva, então você vai fazer ele com MDF, ou com madeirite, que também é chamado de compensado, e aí de novo, com uma pista de skate, você faz uma estrutura que vai no chão e sobe, sem precisar pregar, destruir nada, depois no final você pode desmontar, e até levar para você, para o seu próximo estúdio, se interessar, e se ela estiver inteira. Ou você pode fazer de uma forma mais rápida, mais prática, com menos custo, menos estrutura para montar, mas aí você vai precisar fixar ela, você pode fixar ela na parede, o madeirite, aí o compensado na parede, colocar ele no chão, no chão, eu conheço gente que fixou até com dupla face, não precisou nem furar o chão, funciona muito bem, a gravidade faz esse trabalho, e para fazer a curva, você usa a própria maleabilidade, maleabilidade da madeira, para conseguir pôr na curva, então você vai conseguir fazer ali o ângulo que você quiser, é lógico que você vai ter uma limitação do ângulo, vamos fazer um adendo, nessa parte agora, porque toda vez que você for pensar no fundo infinito, você vai precisar pensar no tamanho do seu ambiente, e qual é o raio da curva, por que isso? Quanto maior for o raio, mais espaço ela vai ocupar, quanto menor for o raio, menos espaço ela vai ocupar, e aí com isso, por exemplo, da madeira, você não vai conseguir fazer uma curva muito pequena, ela não vai envergar, de uma forma muito prática, muito pequena, então tem que pensar um pouquinho nisso, mas, a madeira é muito mais rápida, você consegue em um dia, monta, e no dia seguinte, provavelmente já vai conseguir trabalhar, mas tem alguns detalhes de acabamento, o acabamento da madeira, geralmente as pessoas fazem com massa acrílica, ou massa corrida, em cima ali da madeira, para que isso? Porque depois você vai precisar pintar, principalmente o MDF, ele não é muito tolerante a tintura, ou seja, líquido, ele vai estufar, apesar de ser mais barato que o compensado, ele provavelmente vai ter uma durabilidade menor, porque cada vez que você pinta, você está jogando umidade em cima dele, já o compensado vai aguentar um pouquinho mais, essa parte de pintura, mas ainda assim, é recomendado que você faça o acabamento, com massa corrida, ou massa acrílica, e aí depois você pinte por cima, e essa manutenção vai ser igual, a da manutenção de alvenaria, vai precisar pintar, outras vezes por cima disso, o MDF é simples, é fácil, você consegue substituir alguma parte, se precisar, de uma maneira mais rápida, do que talvez alvenaria, e aí você volta a trabalhar, também de uma maneira mais rápida, uma outra coisa que eu acho interessante pontuar, é que nós temos agora, os fundos que podem ser intercambiáveis, ou seja, fixos ou móveis, que são os fundos de papel, o papel, você pode colocar uma estrutura fixa, lá na parede, e deixar ele preso ali, e aí você pode tirar o rolo, se você precisar levar esse, para fazer um trabalho no cliente, ou fazer um trabalho externo, em algum outro lugar, que precise daquela determinada cor, ou daquele rolo que você tem, ou você pode simplesmente, ter tripés, e uma barra de fixação, onde você coloca essa estrutura, em cima dos tripés, os dois modelos funcionam bem, se você tem um estúdio, que você não sai dali, recomenda você colocar na parede, assim você já tem essa estrutura, da forma como você gosta, do jeito que você fotografa, e aí já está tudo resolvido, os tripés, alguém pode chutar, pode derrubar, aí corre risco de amassar o rolo, e aí a gente tem que falar, que o rolo, ele tem uma vida útil também, e precisa de manutenção, O rolo vem nas medidas seguintes, você vai encontrar basicamente, com 2,72 de largura, por 11 metros, ou 1,40 por 11 metros, então você vai ter essas duas metragens, mais comuns no mercado, e aí o que acontece, quando você desce o rolo, você desenrola, você corre o risco de amassar esse papel, você corre o risco de, antes mesmo de usar, já estragar uma parte do papel, e amassou, sujou, tem que cortar e jogar fora, senão você vai ter muito problema, na hora da limpeza, na hora de, tratar essas imagens, na hora de fazer a correção do fundo, na hora de fazer uma limpeza, no entorno da sua fotografia, de novo, a gente precisa sempre tomar cuidado, com o sapato, não é todo mundo, para ficar andando em cima do rolo, eu já vi em estúdio, que a galera passa, não está nem aí, mas isso não pode acontecer, porque é prejuízo, cada vez que você corta, o rolo, você está jogando fora dinheiro, por que eu estou falando isso? você compra um rolo, por uns 500 reais, na hora que você joga isso fora, você está jogando fora, 50 reais, cortou um metro, 50 reais, amassou o rolo, 50 reais, jogou fora, às vezes você perde, dois metros, porque alguém, na hora de descer, amassou o rolo, e não conseguiu aproveitar mais, mas é uma alternativa muito boa, porque tem diversas cores, você pode escolher, ele é portátil, você consegue levar para vários lugares, visando sempre, tomar cuidado com o armazenamento, não pode ter umidade, porque o rolo, a fibra do papel também vai distorcer, ela pode perder, aquela textura lisinha, e sempre tomar cuidado, é que nem equipamento, você tem que tomar cuidado com eles, porque senão você pode sair no prejuízo, se alguma coisa acontecer, vamos para o terceiro, não, é o quarto já, vamos para o quarto item dessa lista, que de fundos infinitos, já estou ficando rouco, o quarto item dessa lista, são os fundos de tecido, aí gente, é o seguinte, nós vamos ter tecidos, desde aquela marca inglesa, americana, sei lá, Oliphant, que eles fazem aqueles fundos incríveis, que a gente vê nos trabalhos de fotógrafos como Wayne Lebovitz, ou dos fotógrafos mais antigos, do Richard Avedon, você vê aqueles fundos cinza, aquelas texturas bonitas e tal, até passar, aí vamos lá, a gente vai passar pelo Oxford, vamos passar por tecido de sofá, por brim, sardes, elanca, até a gente chegar naquele famigerado TNT, né, que você vê vendendo na internet, como fundo de tecido, gente, TNT não, por favor, quem já usou sabe a desgraça que é aquilo lá, é baratinho, tá bom, é baratinho, mas é uma desgraça, ele tem textura, e ele, enfim, eu não quero nem falar, não quero nem falar sobre TNT, se você gosta, desculpa, mas não é pra mim, eles são encontrados, eu vou falar de uma maneira geral nos tecidos, são encontrados, na média, entre 1,60 e 1,40, de uma maneira geral, nós temos sim, tecidos de metragem maior, na largura, comprimento, você compra o quanto seu dinheiro der, e o rolo tiver, mas na largura, você vai achar tecidos de 2,80, 3 metros também, mas nem todos são muito funcionais, para um estúdio, alguns tem textura, estampa, alguns, o próprio tecido não é muito bom, amassa demais, enfim, o Oxford mesmo, você tem, ele de 1,60 ou de 3 metros, mas ele é um tecido que tem reflexão, então ele brilha um pouquinho, quando bate a luz, funciona, funciona, beleza, mas não é o adequado, eu tenho aqui no estúdio, mas uso bem pouco, e aí eu vou falar sobre a elanca, que é o tecido que eu escolhi, para ir para o estúdio, e o tecido que eu escolhi, para fazer fundo infinito, por quê? Ele é um tecido que vem na medida, na largura, o metro linear, de 1,80, e eu consigo esticar ele um pouquinho, até 2 metros, quando eu estico, eu consigo que ele tenha, mais 20 centímetros, lógico, 1,80, 2 metros, 20 centímetros, e isso já fica um pouquinho, mais confortável para mim, enquanto aquele 1,40, para fotografar uma pessoa, se ela abre um pouquinho o braço, já era, já perdi, já perdi a foto, eu vou ter que fazer montagem, para encaixar fundo, já com 2 metros, eu tenho um pouquinho mais, de liberdade para isso, e aí eu vou mostrar para vocês, algumas fotos, feitas com fundo infinito, de elanca, aqui no estúdio, tá, então, eu vou montar a estrutura, para vocês agora, e vocês vão ver, essa estrutura, pronta, e aí a gente conversa, um pouquinho mais, se é, ou não, uma estrutura legal, se o resultado, das fotos, saem satisfatórios, ou se vocês preferem, as estruturas antigas, a vantagem é que, o meu fundo infinito, está aqui em cima, ele está montado, é só eu descer, e colocar o tecido, que está ok, em coisa de 10 minutos, eu tenho, o meu fundo infinito montado, ou se eu não quiser, eu tenho a sala toda, a minha disposição, para poder fazer as fotos, e para fazer reunião, os trabalhos que eu preciso, aqui no estúdio, vamos lá, vamos montar, esse fundo infinito, e aí Se inscreva no canal. 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 Se você gostou dessa estrutura, se você tem interesse em entender como que ela funciona e como montar a sua própria estrutura dentro do seu espaço, nós temos o Clube de Membros, onde vai ter um vídeo detalhado sobre esse material. E eu vou mostrar para vocês como que eu uso e qual o tamanho exato do que eu uso aqui no estúdio. E você pode fazer adaptações e eu vou estar disponível para responder perguntas para vocês lá na comunidade a respeito do material, tamanho, medidas, tecido, como que eu prendo, qual o tipo de presilha que eu uso, os parafus. Enfim, qualquer coisa que vocês quiserem saber a respeito dessa estrutura lá na comunidade dos membros, vocês vão poder participar, perguntar e ainda ajudar esse canal a crescer. E ainda te digo mais, ao invés de comprar um rolo de papel com estrutura, você montar uma estrutura dessa, você vai estar economizando o equivalente a um ano da comunidade no nosso plano mais alto, que é o Sonhando e Realizando. Então eu recomendo, entra para a comunidade, você vai ter um grupo exclusivo para os membros VIP e também comunidade no Discord, certo? Espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like aí, espero que vocês tenham gostado das fotos também que eu já mostrei para vocês no vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo. E vamos junto, vamos para o próximo que eu ainda tenho que editar tudo isso aqui. Eu estou falando agora com vocês, mas eu... Bom, vocês já estão me vendo, então eu já editei... Enfim, é um paradoxo, é um paradoxo. Vamos para o próximo vídeo e aí... Enfim, tamo junto. É, vambora. Vocês me conhecem, estou todo atrapalhado. Valeu! E aí Tchau, 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 tchau. Obrigado.